Luca, a Dinda, a Dinda, a Dinda. Com quem você está falando? A Luca, viu? A Luca, vem? Aham. E a Dinda? Ligou. A Dinda desligou? A Luca, não. Oi, Luca. Me matrei, mano. Papai, papai. A Luca, a Dinda, sim. A Piqui, a Piqui, a Piqui. Assim. A Luca, a Luca, a Dinda, a Dinda, a Luta. Ah, é? Sim. Ah. A Luta. A Luta ligou? Pruim. Pruim. Ai. A Luta. A Luta. A Luta. Papai, o Bepi. Papai, a Luta. A Luta. Papai, a Piqui. A Péssima, a Dinda. Vem. A Dinda, mãe. A Dinda, a Piqui. O Jay Diver vem pro Piqui Piqui da Gabi também? Aham. O Jay Diver vem pro Piqui Piqui da Gabi também? A Jondel. É o Jay Diver. O Jay Diver vem pro Piqui Piqui da Gabi também? O Fih, tá falando alguém? A Luca, a Dina. A Luca, a Cadina. A Dina e a Luca. A Luca, a Luca, a Luca. Só pra aqui, só pra aqui. A Lua, a Dina e a Tau. A Dina e a Tau. A Lua, a Dina e a Tau. A Lua, a Dina e a Tau. A Lua, a Dina e a Tau. A Dina e a Tau.